O MSN veio ao lançamento do Mais TVI e fomos falar com algumas caras conhecidas dos portugueses. Mais TVI, mais, mais, mais TVI, mais, mais, mais TVI, mais, 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 mais TVI, mais, 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 mais TVI. Se o resto dos canais te parecem iguais, tu queres mais, 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 mais TVI. O que está à espera deste novo canal? Estou à espera de muito bom entretenimento e sei que vai ter porque já tive acesso à grelha e, portanto, tanto em termos nacionais como internacionais. Acho que vai ser um canal diferente, exatamente por ser um canal que consegue dar total espaço a formatos, às vezes, que ocupam muito tempo, formatos internacionais, formatos que querem um público mais específico, não quero dizer mais elitista, mas mais específico e que nem sempre têm espaço nas grelhas das generalistas. E, portanto, acho que este vai ser um canal, de certeza, que vai agradar, principalmente ali nas faixas entre os 20 e os 40 e muitos, vai ser um canal de preferência que tenho certeza absoluta. Estou à espera que seja um sucesso, que as pessoas, o público goste, que as pessoas que vão participar nos programas do canal também gostem e que seja um canal que traga mais variedade a nível de conteúdos à TVI. Muito antecedimento, estou à espera de me rir muito, porque é o que faz falta neste momento a todos nós. Espero que seja um canal que agrade ao público português, espero que seja um canal em que o Spot Mais, que é o meu programa, agrade ao público, sobretudo os cibernautas, porque é um programa que vai falar sobre todas as plataformas das redes sociais, o Facebook, o Instagram e os Twitters dos famosos, nacionais e internacionais. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, espero que vejam o Spot Mais, quem gosta de navegar na internet, passe por lá para saber das novidades. Eu estou à espera de mais TVI, mais programas com a qualidade TVI e, sobretudo, sei que vai ser uma aposta bastante grande no entretenimento, ao que sei, porque está agora tudo a ser desvendado. Eu gosto muito, como atuante e como consumidor, gosto muito do entretenimento. Portanto, até já ouvi dizer que se vai ter all access para os bastidores da tua cara, não me é estranha. E eu, como estive lá dentro, acho que os bastidores, se o programa já é bom, os bastidores são ainda muito melhores. Este canal é uma parceria com a ZONE, foi pensada já há uns meses, não muitos. É uma forma da TVI continuar a ter marcas diferentes no seu canal principal e, portanto, surgiu esta parceria de fazer um canal de entretenimento e é isso que estamos hoje aqui a apresentar e a inaugurar, no fundo, o canal. Não percas o Mais TVI, um canal exclusivo da ZONE. E entre todos os canais a diferença está no Mais, eu quero mais.